Pessoal, olha só que legal que eu ganhei. Tem também essa aqui. Você pode encontrar esses modelos no site lojavidadecão.com.br Eles misturam animais com filmes, séries e música. É bem legal. Eu vou deixar o link na descrição. Muito bem, vamos ao filme. Searching ou Buscando O aflito David Kim usa o laptop da filha para tentar encontrar pistas sobre seu desaparecimento. É o primeiro longa do Anish Chaganti. Anish Chaganti Ele encontra maneiras criativas de desenvolver a narrativa através das ações do protagonista no laptop. Funciona durante boa parte do filme. Quando o ator precisa aparecer, o diretor usa o recurso do FaceTime. Mas ele também desenvolve o personagem através de sua visão subjetiva. Você é colocado dentro da cabeça dele pelos locais onde ele clica, pelo que ele tecla. Às vezes ele digita um textão cheio de coisa. E na hora de mandar, pensa, muda de ideia, apaga e manda outra coisa bem mais sucinta. Mas o texto inicial fica registrado com você. Então você sabe o que ele estava pensando. O filme abre com uma ótima montagem que estabelece momentos marcantes da filha do protagonista. E também da dinâmica familiar. É super comovente e autêntico. Aliás, o filme usa todos os programas reais. Não tem nada inventado aqui. E com 5 minutos de filme você está incondicionalmente do lado dessa família. A atmosfera de nervosismo, preocupação e apreensão é super bem trabalhada. Primeiro está tudo bem, depois fica, opa, será que tem alguma coisa errada aqui? Aí ele joga um pequeno alívio e depois, não, definitivamente tem alguma coisa errada aqui. A montagem é super precisa e as deixas rítmicas encaixam certinho. A trilha realça bem o suspense. Há duas linhas aqui trabalhadas para mexer com os nervos do público. A primeira é a realização crescente do pai de que ele sabe menos do que ele achava sobre a vida da filha. Quanto mais ele descobre sobre os hábitos dela na internet, maior parece ficar o abismo emocional e comunicativo entre os dois. Como pai, isso é muito assustador. A outra linha é o mistério central. O que aconteceu com essa garota? Também é super enervante, mas perde gás no ato final. Ao transitar do micro para o macro, o recurso narrativo subjetivo já não funciona tão bem e acaba se tornando um pouco como uma insistência desnecessária. O filme perde um pouco de verossimilhança. Já sobre a condução do mistério, há uma ceninha que talvez entregue mais do que precisava. Eu bati o olho e falei... Será que tem alguma coisa ali? Mas não tira o impacto dos desdobramentos. O roteiro é inteligente. Há um segmento de 3 ou 4 minutos que mostra a reação online das pessoas a uma determinada informação que é a melhor crítica à cultura da internet que eu vi no cinema. Mostra de maneira muito verdadeira como, dependendo das circunstâncias, o comportamento digital humano é tóxico, hipócrita e mentiroso. Não é o foco do filme, mas quando ele toca nessa tecla, ele toca legal. É o melhor trabalho da carreira do John Cho. Ele passa por todas as emoções imagináveis, raiva, paranoia, desespero, alívio, preocupação. E ele convence em todas. A Deborah Messing e a Michelle Lá também estão muito bem. Nenhuma das duas parece estar interpretando o que é exatamente o que você quer nesse tipo de filme. Mesmo perdendo um pouquinho de bidulgas no ato final, Searching é um filme que conquista seu investimento emocional e prende a sua atenção até o fim. Nota 8.1 É isso pessoal, um abraço e até a próxima.